Bom, galera, o que você acha de um streaming, tá? De graça, que é pra você ver as missões da NASA. Se você aí, que nem nosso querido Sérgio Sacani, você curte muito aí esse tipo de coisa. E tem um streaming grátis que mostra as missões da NASA. Olha só que loucura. A NASA anunciou o seu próprio serviço de streaming, o NASA Plus, totalmente de graça. Com direito até três divulgações... Pô, teve um trailer? Um trailer de um minutinho mostrando os foguetes voando e tal. Tá aqui, com direito até a divulgação, a entidade chegou a ensaiar um franco hype no vídeo anúncio. Mais foguetes, mais... Adoro. Mais foguetes, mais espaço, mais ciência, mais missões. A Sérgio no Bolo fica por conta da ausência de qualquer tipo de publicidade dentro do serviço, ou seja, é perfeito, grátis, sem propaganda, sem interrupção e cheio de conhecimento a ser transmitido. E qual é o conteúdo desse streaming? A ideia do catálogo é oferecer séries de cobertura de missões da NASA e contar o melhor como ela explora o desconhecido no ar e no espaço. Transformar nossa presença digital nos ajudará a contar melhor essas histórias, inspirar por meio da descoberta e inovar em benefício da humanidade, enalteceu Mark at Kind, líder da instituição. E onde está disponível? Segundo a descrição do vídeo, o NASA Plus, ainda sem data, será lançado nas plataformas principais por meio do aplicativo do NASA, do iOS e do Android. Então vai estar em tudo quanto é aplicativo aí, plataforma que você consegue baixar, o Netflix, o HBO Max, vai ter também, tá? E tá bom, serviços de streaming como Apple TV e Fire TV, que operam no Brasil, também hospedarão o aplicativo. Então se você gosta aí dos foguetes, das missões da NASA, eu acho bem legal esse tipo de coisa, porque a questão do espaço... E assim, não só isso, né? Mais conteúdo pra galera ver mais as coisas que a NASA faz, eu acho muito legal. Isso aqui vai ser muito maneiro e tenho certeza que vão ser coisas interessantes daqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.